Música Foi lançada nesta segunda-feira na Casa de Música da OSPA a 41ª Expo Inter, o maior evento agropecuário da América Latina que traz as novidades da genética e da tecnologia este ano vai dar mais espaço para a agricultura familiar. A novidade é o novo pavilhão, são mais de 3.500 metros quadrados a exposição das agroindústrias familiares e lá estaremos com 50% a mais de espaços para os expositores da agroindústria familiar, artesanato, plantas e flores lá dentro da Expo Inter. Foram 283 inscritos, conseguimos acomodar quase todos. O lançamento da feira agropecuária contou com apresentações de Elton Saldanha, Renato Borghetti e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A Expo Inter acontece entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O ingresso para o público em geral custa 13 reais. Já estudantes e idosos pagam apenas 6 reais. Música Música Legenda Adriana Zanotto